Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, cafezinho da manhã aqui na pista Na semana passada vocês tiveram na terça-feira o vídeo de Urbans com Zamba, o nono Urbans com Zamba, um passeio irado E na sexta-feira vocês tiveram o vídeo mais pedido do canal nos últimos tempos que é como descer escadas de patins, está aqui no card Então se você não assistiu o vídeo de sexta-feira passada, como descer escadas de patins, está aqui no card E aí na terça-feira eu soltei um clássicos do Zamba, meu profile da Matchamala 5, para quem já viu rever e para quem não viu assistir É, eu acho que é isso E hoje sexta-feira, o que vocês vão ver? Um vlogzinho de boa, todo mundo curtindo um rolê bem de leve Está eu, o Toco, o Ali, o Ali, o Diego Rachardel O Diego Rachard Johnson E o Topeira, e aí Topeira? Exato E é isso galera, vou gravar umas manobrinhas aqui da galera Ó, aí ó, já começa assim ó, no Alep Soul E eu vou gravar umas manobrinhas da galera aqui E fica no vídeo, você que é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like Ô galera, vamos bater aí cara, 300 likes mano Os vídeos por fim, está chegando a mil views A gente já está com 19 mil e 300 inscritos Quase indo para 20 mil e não bate 300 likes, por favor né Então é isso, segue no vejinho Lá na loja a gente só fala de patins quando não está vendendo patins né Então ó, vocês já sabem, precisou, goroller.com.br Ou chama a gente no WhatsApp, fechou? E lá na loja, como eu falei né, a gente só fala de patins Ontem o maninho falou assim pro Alisson Alisson, quero ver um sweat switch em quina Ó Alisson, não foge não cara Sweat switch em quina Tô lascado, nem base eu mando Ah, nem base você manda Quem dirá switch Aí mano, vamos ver esse comecinho do vlog aqui ó Vamos ver, eu vou pegar um tijolinho ali E vou botar a câmera pra gravar Que eu vou entrar nessa onda aí com o Alisson Tá ligado? Né? Nessa, vou tentar, vamos ver quantas tentativas aí vai ser Posso as vezes não acertar também né Não sou muito acostumado a mandar sweat em quina Muito menos switch, então O importante é abrir a mente e não se limitar E no mínimo tentar Colocar a câmera parada aqui E eu vou entrar nessa onda aí com o Alisson Ver se eu consigo sweat switch em quina também Eu já consegui algumas vezes né Não pode meter o caô não O Alisson vai fazer fácil cara Ele encaixou uma vez agora ali cara Já deu corpo pra morte Eu tava falando pros meninos aqui Que eu sou youtuber bom agora Eu peço like Eu peço like Sou youtuber bom Aí, top, ó Top me estranho do cara Mano, eu acho que eu não acerto nem o base Tá ligado? No leitor Nem o base Base hein Ó o top me estranho Ah, que basta É, esse é o que você lavou Porra mano, como é que eu vou acertar de switch? Se eu não acerto nem o base Daí até que enfim Ô, o Alisson tá fazendo top me estranho fácil Olha aí Top me estranho do Alisson Mas o desafio do Alisson lá do maninho é sweat Sweat switch, eu vou tentar também É muito mais difícil sweat E o meu top me estranho Eu seguro no backslide, né? Dá pra perceber Isso é bom pra até a galera abrir a mente E usar outras manobras pra ir abrindo o leque Mas sweat switch Sai totalmente da minha zona de conforto, né? Esse pé aqui, ó É sinistro Mas vamos tentar, né? Ah, eu vou só encaixar Só faltou acertar o switch melhor Amarelei, amarelei Second try Eu nem tive coragem de tentar, velho Isso que ele disse que faz tempo que não manda Ó, mandei o switch melhor que o base, hein, naquinas Suéte Ih, aê, Wilesk Ó, destravou o sweat switch, hein Ó, agora o Alisson tá indo pra valer Ah, mano Terceira tentativa do Alisson quase acertou Ai, mano Quatro tentativas Ih, de quinta tentativa, pega, maninho Ih, new trick, madafaka Ó, ó, o Alisson que não anda muito em quina Mandou um sweat switch na quina Sweat switch na quina Meio assustador Nem tenho certeza se ficou tão bom Não, ficou perfeito Vocês podem me dizer, vou assistir já já e vou ver Tô com a sensação que não foi tão dominado Porque é o pé switch, a gente não sente tanta confiança Mas galera, o negócio é só desbloquear, seja o que for Eu sou um que patina bem na minha zona de conforto Assim, é difícil tentar coisas que a galera desafia Assim, eu fico mais nas minhas mesmas manobras Mas É muito bom sempre que eu dou uma desbloqueada E leva um degrau aí É que a gente, é só a chavinha psicológica mesmo Tenta que sai Valeu, maninho, pela indicação Virou uma chavinha a mais aí pra mim Tamo junto Ih, passe Acabei de acertar aqui um Sweat switch Na quina Coisa que eu soube bem ruim E o maninho da loja me desafiou, né E aí o Zamba reclamou Caraca, velho Filmou a linha minha aí Porque nos meus vlogs eu filmo a galera Então demorou, né Vamos fazer as honras Eu nunca saio no vlog, né Switch Meia boca, mas tá pra ler Ah, foi mal demais Demadera Ah, foi mal as minhas vez. Faltou três me assombros. O cara manja muito, se liga nessa. Não manja tanto assim, mais uma chance. Mais uma tentativa da linha do Zamba, a linha do cara é sinistra, coisa fina. Qual que é a linha mesmo Zamba? Canta aí pra nós. Alep Soul Switch, Fake Soul, Improve no caixote, Soul, Darkside Soul e um 3.000 Soul no quarter, se eu tiver perna eu sigo alguma coisa. Vai. Só isso. Pra quem disse que nunca é filmado, né? Ele não precisa de muito esforço pra mandar uma linhazinha dessa. Chega aí galera, vamos mandar algumas aqui no caixotinho pra dar mais uma reaquecida que aqui é rolê para... Vamos começar aqui, ó. Ah, o topeira não brinca em serviço, mano. O topeira manda os topside de primeira. O topeira não brinca em serviço. Essa é real. Acho que não é só o topeira que não brinca em serviço não, né moleque? Ah, mano. Ah, tinha que errar, né? Pelo menos uma errar, né? Ixi, meu Deus. Essa é sinistra. Ih, sem vela desse jeito aí, cara. É, vamos velar, vamos velar. Só de brinques. Só de brinques. Ih, sem corte essa volta, hein? Já vem e dá ele trumizo suíte. É base na real, né? Vai. Ih, vou voltar outro. Outro? Não gostou do trumizo. Acho que ele quer sair de 3,6, né? Vamos ver. Sem corte, ó. Falei? Falei que era de 3,6? Mano, segue sem corte. Sem corte pra vocês deixarem o like aí no bagulho. Mano, eu tô muito youtuber. Se vocês não deixarem o like pro youtuber Felipe Zambardino, pega mal, hein? Vai, Wally. Mostra o fôlego de atleta. A bolha toda. Ih, hi. Bem, mais ou menos. Nossa, é galinha. Olha lá. Olha lá. Mano, mano. 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 42 anos aprendendo duas trocas, no caso, três manobras, né? Sou o sweatback unit cabreiro. Mano, mas ainda bem que eu não fui pegar o meio lá. Isso aí tinha dado mal isso. Ah! O que você achou, Wally? Iradíssimo. Valeu, Topeira. É louco, ó. 42 anos. Vive fazendo uma obra nova. Já, já vou fazer o vídeo parte 3 dele, mano. Se tem um vídeo que bomba aqui no canal, não é a gente morrendo, não. É os vídeos do Topeira. Meu Deus, cara. O que tem de cara acima dos 40 aqui, agradecendo a Deus que tem os vídeos do Topeira inspirando. E tem uns caras que me mandam lá no meu Instagram, tá aqui meu Instagram, roubafelipezamba, mandar vídeo falando, ó, o Topeira é meu concorrente, olha aí, ó. E mandando, cara, tem um cara, se eu não me engano, 48 anos, tá mandando lá de São Paulo, Royal de Front, sweat stance, num cano na garagem dele, tá ligado? Cabreiro, mano. 48 anos. E uma parada que eu vi esses dias no canal do Ricardo Lino, você pode escrever aí, ó, no YouTube, Ricardo Lino Patins. É um português, é lá de Portugal, ele gravando um vlog, cara, um cara de 42 anos dando true fish nas duas. Então, mano, a idade, cara, não conta é nada, fechou? E é isso, galera. Ó, eu vou falar. E é isso, galera, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo do canal, e aí você fala com a boca assim, ó, como se eu traduzisse você, entendeu? Não. Tipo assim, ó, você vai falar assim, ó. E aí eu vou falar, tá ligado? Os caras não manjam, mano, traduzido de coisa. Fala, é, finge que você tá falando eu. Teatrinho, então vai. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha, e é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.